Pra quem tá começando aí nesse mundo de casa inteligente e tá querendo comprar uma luminária pra deixar a sua casa mais aconchegante, fica no vídeo de hoje que hoje eu vou te mostrar a luminária Lira da Zinha, que é um dos mais novos lançamentos. E se você já tá curioso pra conhecer essa luminária maravilhosa, que com certeza vai deixar a sua casa muito mais bonita, já deixa aquele like, se inscreve aqui no canal e agora sim o editor pode puxar a vinheta. Então aqui temos a nossa luminária Zinha e agora a gente vai conhecer um pouquinho sobre ela e quais são as suas funcionalidades, que são muitas e são muito interessantes também. Começando pelo design, como vocês podem perceber, ela é toda feita em plástico, na cor cinza e na cor branca. Essa aqui na parte da cor branca é onde vai ficar a iluminação pra ela espalhar de forma mais homogênea e ficar mais bonita. Aqui na parte de cima nós temos quatro botões, um dele é o que você vai utilizar pra ligar a sua luminária, o outro é pra alterar a iluminação de branca para amarela ou de amarela só pra branca, o outro pra RGB e um é pra fazer a conexão com o Bluetooth. E além disso, na parte de cima ainda, a gente tem aqui um botão regulador que ele gira e aqui você pode alterar as cores fixas de vermelho, verde, rosa, enfim, a cor que você preferir. Agora vamos ligar ela aqui pra conhecer como que é a iluminação dessa luminária maravilhosa. Então aqui tá a luminária ligada. Como eu havia mencionado, aqui na parte de cima tem um botão que você vai fazer a conexão com o Bluetooth e você vai ter que ficar pressionando um pouquinho até ele ficar piscando. No caso aqui já tá piscando, ele parou de piscar e agora a gente vai apertar de novo e ele vai piscar. Quando ele tá piscando assim rapidinho, significa que ela tá disponível pra você parear com o seu celular se você quiser. Mas caso você não queira, é só apertar o botão que ela vai ter o modo RGB ali e vai ficar alterando as cores. Agora a gente vai fazer a conexão com o Bluetooth e também eu vou mostrar pra vocês o aplicativo e quais são as funcionalidades que tem nele. Então aqui vocês estão vendo a tela inicial do meu celular e a gente vai lá na Play Store pra fazer o download do aplicativo. Então aqui você vai precisar pelo aplicativo Zinia, já tá aqui na minha busca inclusive. E você vai escolher esse aqui ó, Zinia Home. Aqui já tá instalado, mas no caso pra você vai estar como instalar e você clica pra instalar. Essa luminária ela é compatível tanto com o Android quanto com o iOS. E basta você entrar na sua loja de aplicativos, procurar a Zinia Home e você já vai encontrar o aplicativo dele. Primeiramente eu vou ligar o meu Bluetooth aqui pra fazer a conexão. Já liguei, vou abrir o aplicativo aqui e vou adicionar um dispositivo. Aqui já tá aparecendo um dispositivo disponível, então eu vou adicionar. Nessa parte ele vai pedir o nome e a senha da rede Wi-Fi que você tá conectado. Então você vai escrever aqui o nome certinho e a senha e depois apertar em Próximo. E agora ele tá sendo adicionado, é só esperar um pouquinho que logo logo já vai ser adicionado e você vai poder controlar. Pronto! Conectou a nossa luminária e agora eu vou mostrar pra vocês como fazer as alterações e quais são as funcionalidades que ela possui. Então aqui vocês podem perceber que já abre na primeira aba com um ajuste de iluminação. Essa aqui seria a iluminação branca ou amarela. E aqui você pode utilizar aí amarela, branca, escolher aí o jeito que você preferir. Aqui nessa aba a gente tem as luzes fixas coloridas. Então aqui você vai poder escolher a intensidade, escolher qual cor que você quer. E aqui na parte de baixo nós temos algumas cenas que você pode escolher também. Temos o modo Night, modo Working, modo Soft, modo Dazzling, modo Reed, Leisure, Colorful e Gorgeous. Esse Gorgeous é o que faz aí a transição entre as cores de uma forma mais suave. O Colorful ele vai fazer aí uma transição de cores mais rápida, né? Então se você estiver colocando ela no seu PC Gamer, por exemplo, do lado do seu PC Gamer ele ativar um RGB mais rápido, vai ficar bem legal inclusive. E claro que nessas cenas você também pode customizá-las, né? Aqui, por exemplo, você pode adicionar mais cores se você quiser ou você pode diminuir a quantidade de cores caso você queira. Aqui você pode alterar a velocidade e também o tipo de flash, se você quer estático, se quer mais rápido ou se quer aquele modo mais suave. E aqui na parte de cima você tem a opção de ajuste de brilho. Então você pode escolher aí entre o mais forte ou o mais fraco. Aqui nessa parte você pode selecionar algum tipo de timer caso você queira. Então aqui você pode colocar tipo um despertador, onde você escolhe o horário e os dias da semana. E daí ela vai ligar todos os dias que você escolher naquele horário específico. E neste aqui você pode escolher um timer. Então você pode selecionar aqui a quantidade de tempo que você quer que ela funcione. e ela vai durar somente por esse tempo e depois ela desliga automaticamente. Outra coisa muito interessante sobre essa luminária é que ela é compatível tanto com a Alexa quanto com o Google Assistente. Então se você quiser aí controlar ela de longe através da Alexa ou com o seu Google Assistente, você consegue também. Ok, Google. Desligar a luminária. Acender luminária. Para quem está querendo aí saber quais são as dimensões dessa luminária, ela tem 110 por 110 por 210 milímetros. Então ela é uma luminária bem compacta. E inclusive ela possui um certificado IP20. Então significa que ela vai ter resistência à poeira e algumas gotículas de água. A conexão você vai fazer por Wi-Fi e por Bluetooth e ela tem potência de 6 watts. Então aí é uma luminária bem potente e com certeza vai deixar a sua mesa ou o seu quarto bem mais bonito. E esse foi o vídeo sobre a luminária Lira da Zinnia. E se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito e comenta aqui embaixo o que você achou dessa luminária e quais são os próximos produtos tanto da Fichal quanto da Zinnia que você quer ver aqui no canal. De qualquer forma, muito obrigada por ter assistido até aqui e até o próximo vídeo.